Os pescadores de Angra dos Reis estão lutando para conseguir um salário durante o período de defesa. O defesa da sardinha começou no dia 1º de novembro. Lindomar Castilho é um dos pescadores que está buscando, junto ao governo angrense e a Câmara Municipal, resolver esse impasse. Lindomar, lá em Paraty, durante o governo do prefeito Zezé, foi feito um trabalho onde os pescadores de Camarão conseguiram esse salário para sobreviver durante o defesa. A ideia seria fazer algo similar aqui em Angra, só que para a sardinha. Isso, bom dia. Então, a gente querendo fazer um projeto que nem aconteceu em Paraty. Eles fizeram um projeto lá municipal, que realmente vem direto do rol do petróleo. E a gente, é um projeto municipal que se forma com todos os vereadores, eles assinam, vai para o prefeito, o prefeito assina e vira um projeto municipal. E realmente, nós não temos direito que trabalhe na sardinha. A gente, queremos, é um apoio da prefeitura, é um apoio dos vereadores, para eles. Eu vou sair daqui, eu vou procurar os vereadores lá, para fazer isso, para a gente discutir isso, junto com o prefeito. Porque acontece o quê? Porque a gente tem seis meses sem ganhar nada. E eu falei para o secretário várias vezes, não vai dar sardinha. O secretário falou assim, o quê? Não vai dar sardinha, porque a minha vida toda foi pescar. Para você ver, o impacto, o ano retrasado, por todos os anos, vários caminhões de sardinha eram presos. Eu fui para o mar, como os caras eram meus amigos, eu falei assim, não trabalha matando sardinha miúda, que vai dar problema. E os caras respeitaram, pode ver, não foi pegado nenhum barco. Só que eu falei assim, eu vou lutar por vocês, para acontecer aqui dentro em Paraty, para o Defesa Municipal, para vir para todo mundo aqui, para a gente ter nosso direito, a contas o quê? Conversar com o prefeito, conversar, conforme for, a gente vamos buscar, vamos chamar o cara que fez a lei lá, junto com o ex-prefeito, que é o prefeito Zezé, junto com o vereador lá, e a gente discutir todo mundo isso aqui, porque é um dinheiro que vai vir direto, é um dinheiro que veio do mar, não está tirando dinheiro da terra para colocar na pesca. E você acredita, Alinomar, que a partir do momento que você converse com os vereadores de Angra dos Feijos, com o prefeito, pode ser feito, que o prefeito, se ele quiser, ele pode fazer um decreto para resolver essa questão. Obviamente que os vereadores vão ter que votar, mas se já tem o dinheiro do Roya, já está garantido. Isso aí, é que nem que tem em Paraty, em Paraty eles recebem o Defesa Federal, que lá não tem treineiro, e o Defesa Municipal que foi criado, por quê? Porque os caras não foram pescar mais na Proibição, que eu conheço muito amigo meu que é em Paraty, não sou em Paraty, entendeu? Mas só que eu fico na divisa de Mamucaba, ali na minha casa, na Ilha do Certo, e eu conversei com todos os pescadores, não vai trabalhar. Para você ver, o impacto de barco preso em Paraty foi menos agora, por quê? Porque os caras não vão sair para trabalhar, se o cara sair para pescar, o cara vai perder o defeso. E a gente querendo fazer aqui para Sardinha, para a gente, para lutar para os pescadores, porque tem pescador que não tem nada, eu tenho seis meses sem ganhar dinheiro, vários amigos meus, só que a gente agora querendo um apoio da Prefeitura, dos vereadores, para aprovar esse projeto de lei, para a gente, entendeu? Ter esse recurso para os pescadores de Angra. Eu, como dono do projeto, essas coisas, eu não vou ter direito, eu sou pescador, quero o que faz para eles. Dô, Lino Amarra, até aproveitando, você mora ali em Mamucaba, existe uma ideia ali de transformar aquela área ali entre Angra dos Reis e Paraty, na área ali um pouquinho além da Vila História de Mamucaba, numa área que pode ser a Nova Cancún. Isso quer dizer que aquela área ali é onde muitos peixes, camarões se reproduzem. Sua opinião, aquilo ali tem que ser transformado em um projeto turístico ou deixa conforme está congelado, numa área de preservação ambiental. Olha só, é melhor transformar em um projeto turístico, por quê? Porque vai dar emprego para todo mundo. E ali o peixe, olha só, o peixe, ele vem de fora, ele entra, ele vai embora e sai. Isso aí, porque realmente, olha só, a nova geração está tudo vindo, porque tem trabalho para eles, eles não vão partir para o crime, eles vão chegar, eles vão, todo mundo. E realmente, ele sempre foi cidade de quê? Antes de ter o negócio de reserva tamo olhar, tinha mais emprego para a gente, a gente trabalhava e tem que transformar mesmo, como o Bolsonaro está fazendo, realmente todo mundo, que é trabalho, nós queremos trabalho para Angra, realmente para a Bahia de Angra, para a Bahia de Paraty. É isso que a gente queremos. A expectativa, então, é que os pescadores vão falar com o prefeito de Angra dos Reis e com os vereadores para buscar um meio legal de materializar essa ideia do salário para os pescadores.